Música 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 Eu conhecia isso todos os dias da nossa vida Então são modelos a serem imitados E nós precisamos descobrir esses modelos a serem imitados em nossa vida Pois a paciência e a compreensão são qualidades que podemos adquirir em nossa vida Desde que haja empenho para isso Se eu não empenho, não faço nada, eu não vou conseguir Por isso é que nós vivemos no mundo hoje de intolerância As pessoas veem a missa e querem doido que a missa termine Mas ou para o bar, por exemplo, elas ficam a noite toda e não reclamam de nada Mas se a missa atrasa ou se ela demora um minuto a mais da hora marcada É Deus nos atua Por quê? Será que as coisas de Deus tiram a nossa paciência? Será que o amor de Deus tira a nossa paciência? Por quê? Que as coisas do mundo não nos atrapalhem Que as coisas do mundo não nos prejudiquem Só desde as coisas de Deus Ele tem que orar Tem que orar e ir para tudo Porque não aguento mais Essa demora Não aguento mais esse par de falar E vai para o meu fora Gente Quantas coisas doas que nós deixamos para trás da escuta da palavra de Deus Mas não permitimos que as coisas que o mundo nos oferece A gente as deixe de lá Mas a gente faz questão de ouvir Ver e criticar Por quê? Não é uma realidade muito crucial Que nós encontramos Então esses modelos de compreensão e paciência Eles precisam estar presentes na nossa vida Quem é paciente é também perseverante E a perseverança é fundamental no nosso segmento comunismo No segmento da nossa vida No dia a dia da nossa existência Em nosso trabalho missionário Em nossa missão É preciso ter paciência Mas infelizmente tem pessoas que são teimosas E não querem ser paciente Ficam exigir Ao invés de procurar estudar Para conhecer realidades da nossa igreja Então eles não fazem isso Eles sempre insistem Não tem paciência para com nada Então não tem perseverança O seu trabalho missionário se torna inútil E isso acontece na vida Acontece na comunidade Acontece na vida E muito mais ainda Acontece na vida a dois Do sacramento do patrimônio Então quantos casamentos São rompidos Porque não houve coerência Porque não houve compreensão Não houve coerência No sim dado Diante de Deus E dado a Deus Por isso é que muitos casamentos São rompidos São destruídos São destruídos Porque ninguém Vinha tolerar o outro Enquanto estão namorando É uma coisa É uma maravilha Mas depois que casam Meu Deus do céu Como mudam Como se transformam Então é justamente isso Então é justamente isso É que nós precisamos Pensar Então se nós temos coerência No sim dado a Deus Nós precisamos fazer com que isso aconteça Então boa parte das separações entre casais São conveniente de quem? Estão relacionados A falta de paz A falta de paciência E do perdão Por isso é que muitos casamentos São despeitos E muitos já casam Para ter o pensamento Se der certo Eu continuo Se não der Eu separo É o evangelho de hoje Por isso é que Jesus foi questionado Porque quando Moisés Deu a lei do coração duro Para não divorciar Todos questionaram Mas nosso Senhor Não quer o divórcio Então eles questionaram O que Jesus achava na lei de Moisés Então era um questionamento Que eles fizeram exatamente para isso E então Tudo isso acontece na nossa vida Então quando o casal se separa Alguém ou ambos Revelou a doença do coração Falta diálogo Falta cumplicidade Falta confiança Falta paciência Falta religião Falta uma série de coisas Então a gente gosta de separar Vamos divorciar Não dá mais para viver contigo Acabou beleza Acabou dinheiro Acabou saúde Acabou tudo Então diante A gente não dá mais Já não tem mais amizade Porque uma das coisas Que faz o casamento Se tornar um lindo Até o fim É a amizade É a sinceridade É o sim Na área do amor É justamente Aquele que seja capaz De dialogar De ter paciência Um com o outro E as vezes Isso não acontece Então quem em casa Sem ter verdadeiro amor Sem ter uma relação Fundamentada Uma verdadeira amizade Logo que acaba Os atajinhos da pessoa Como eu disse Beleza Dinheiro Saúde Eles se separam Porque a luta é melhor Aquela que o casamento Já envelheceu Já viveu um veador Que o ladrão já se separa Então o que será mais? Infelizmente Por quê? Então daí a importância do namoro O namoro exige para quê? Para se conhecer E através do namoro Amadurecei Mas hoje as pessoas Não namoram assim Hoje não tem mais namoro Tem? Hoje namoram dois dias Ah, estão querendo Como o abelho Não lembra de um todo No meio do Espírito Santo Já querem logo Resolver a vida E vai por ele a falar Não se tem mais Aquele respeito Um para o outro Não faltou respeito Faltou tudo Então esses atajinhos Vão desapareceram Então as pessoas Acabam se separando Buscando a pessoa Como descarte Ou seja Um produto Que não serve mais Você já pensou Ou vocês já pensaram Se Deus descartasse A cada um de nós Como se nós Fossemos um produto Que não valesse Para ele Será que vocês Iriam Que nós Iríamos E já estão Despeitos com isso O que vocês acham? Iona Por que? Nós somos o que? Filhos E Somos o que? Filhos E Filhas De Deus Por que vocês Estão com o Médio Desse Segurança Nós somos Filhos E filhas De Deus Somos Filhos Do mesmo Pai Nos criou Por amor Nos deixa Desse mundo Para produzir Com os frutos E esses frutos Que nós somos Chamados A produzir Devem ser Produzidos Na família Na sociedade Do trabalho Do prazer Da comunidade Onde quer Que eu esteja Onde quer Que eu pertença Eu devo Produzir Com os frutos E frutos Que permaneçam E quais são Esses frutos? Do amor Da paciência Do perdão Na solidariedade Da misericórdia Então esses São os produtos Que nós devemos Então fazer Acontecer Na nossa vida E na vida Dos irmãos Então isso É que é Fundamental É importante A gente pensar Porque quando Nós celebramos A festa Do padroeiro Nada mais é Do que uma oportunidade Para fazer Uma retrospectiva Na nossa vida Olhar Dentro do nosso coração E perceber O que esta comunidade Com a sua padroeira Com o seu padroeiro Representa Na minha vida Do cristão Será que eles são sinais? Como nós encontramos Aqui Santíssima Trindade Nós celebramos Quem? Um Deus Em três Pessoas Mas não celebramos Três Deus É um só Deus Em três pessoas Espiritas Pai Filho E Espírito Santo Que nos fortalece Por isso É que nós Começamos As nossas Atividades Espirituais As nossas Atividades Diárias No dia a dia Nós começamos Em nome De quem? Hein? E por que Que eu faço Sinal da Cruz? Sinal da Cruz Não é aquele Sinal que Espanta a música Sinal da Cruz É aquele Sinal que Me deixa Ser abraçado Por Deus Então eu quero Que o Pai Esteja no meu Pensamento Eu quero Que o Filho Esteja no meu Coração Para que daqui De dentro Não saia Coisas supérculas Que possam Prejudicar o outro Eu quero Também Que Ele Esteja no meus Ombro Para que a Cruz Que Ele Me deu Eu saia Da vez Sem carregar Talvez A gente Não pense Isso A importância Do Sinal Da Cruz Na nossa vida E que começamos Em todas As nossas Atividades A Santa Missa Começa Com o Sinal Da Cruz Termina Com o Sinal Da Cruz Para que nós Possamos Voltar Para casa Lembrando A Missa Terminou Mas começa A minha missão Não é porque Eu vou para casa Agora e vou ficar Aqui Não A minha missão Começa Quando o sacerdote Diz Vai em paz E que o Senhor Me acompanha Acompanhar Na missão Acompanhar Na paciência Acompanhar Na bondade Acompanhar Em tudo Que porventura Você vai realizar Isso é bom Todos nós Somos beneficiados Todos nós Somos abençoados Então O que nós Devemos lembrar Então O divórcio Não é Da vontade De Deus 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 não quer Isso O divórcio Não é Da vontade De Deus Então O que Deus Quer É que todos Venham Se responsável E que possam Então Saber O que Deve Alugar Um com o outro Não é A dever O melhor Ah Mas a palavra De Deus É pesada Demais Eu vou Ficar Seguindo Isso De jeito De novo Isso é Autopia Hoje É uma coisa Diferente Hoje É novato Hoje É moderno Hoje É diferente Então Eu não vou Ficar escutando Essa paponcinha Não A gente Ouve isso Ou vocês Acham que não Ouve As pessoas Hoje Não estão querendo Dar muita importância A palavra De Deus Eles querem Trazer as coisas De lá Do mundo Para cá Para aqui Para dentro Mas as coisas Daquilo de dentro Eles não querem Levar para fora Incomoda Atrapalha Prejudica Mas as coisas Do mundo É bom Vamos trazer Para cá E não cheguem Aqui dentro Da igreja Todo mundo Quer fazer O que E aí Como é que Viva a nossa Desculpação Com Deus E as vezes Leva isso Para dentro Casa também Para onde Não trabalha O casamento Prejudica O casamento Então Minha gente O que é Que eu desejo Para vocês Hoje Eu desejo Que todos Tenham Um coração Nosso Deixe Deixe Mesmo Que nós Erramos O Senhor O Senhor Nos perdoa Todas as vezes Não haverá Nenhuma vez Que nós Diremos Para casa Sem perdão A não ser Que eu Não queira Reconhecer Não queira Ser Perdoado Ou não Queira Mudar De vida Aí É experiente O que pode Acontecer Mas ele Está sempre O chamando A isto Então É saber Relevar As falhas Um O outro Hoje Hoje Ninguém Quer Relevar As falhas Tudo Todo mundo Se acha Perfeito Não é Desta Forma Não é Assim Então Que a celebração De hoje Seja Para todos Nós Uma oportunidade Para rever A nossa vida Para nos Fortalecermos Por isso É que nós Revolvamos Na Evangelha Dizendo Para nós Por isso O homem Beijará Seu pai E sua mãe E os dois Serão Uma só Cada Não é Brincadeira O Senhor É uma Colocação Série Que o Senhor Coloca Para nós Justamente Para quê? Para mostrar A importância A dignidade Do sentimento Para o amor A responsabilidade Que os dois Diante do O altar De Deus Devem Quiser Com seriedade Com sinceridade Com doceridade Então Por isso Os discípulos Também Ficaram assim Preocupados Tanto é Que depois Jesus Explicou Para eles Também Então assim Também Somos nós Então os discípulos Perguntaram Sobre o mesmo assunto E Jesus Então Cristo Deu Quem Demodiciar Que o Senhor Vier Casar Com outra Cometerá A multéria No corpo E ainda Continua Mas hoje Eu digo Para vocês O número De divórcio Cresceu De uma tal maneira E os casamentos Estão diminuindo Porque as pessoas Hoje estão mais Voltadas Para quem Não Para o sacramento E do patrimônio Muitas pessoas Estão querendo Viver mais Na sua Que é o estado Viver uma experiência Se está certo Vem Se não der Tchauzinho A sua beleza Já foi É ou não é Vem Que é a gente Então Coloquemos a presença De Deus Peçamos a Ele Que nos fortaleça Que Ele nos enriqueça Cada vez mais E que nós Possamos então Diante desta Realidade Que nos serve Lembrar Que nós somos Guiados Pelo caminho De Jesus Que Jesus Nos caminhe Nos mostra Esse caminho Para sermos Guiados Por Ele E que nós Possamos Corresponder Aos seus Ensinamentos Divinos Assim seja Amém 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 Elevamos O coração Em pressa Pois só E embora Encontramos A vida E a paz Em Vossa Bondade Reculparem Vosso A nossa Resposta Será Deus De bondade Socorremos e salvai-nos. Eu te contarei os poderes e salvai-nos. Guiar o vosso povo no caminho e o vosso vivo e que eles saibam correspondentes o seu sentimento nós nos pedimos que eu te contarei os poderes e salvai-nos. Inspirai os ministros de vossa igreja para que vivam com alegria, a serviço e a favor do nosso povo. Rezemos que eu te contarei os poderes e salvai-nos. Ajudai-nos a viver com alegria nossa fé e a buscar sem cessar a vida de comunhão fraterna em nossa família e em nossa comunidade e inspirai-nos pelos casais na união matrimonial. Rezemos que eu te contarei em nosso companhia que eu te contarei em nossos companhia e em nossos companhia Por todos aqueles que sofrem pelos frentes, por aqueles que pediram as nossas orações, que no nosso povo que sofre no Rio Grande do Sul, lá, em outros lugares, até mesmo em nós, quantas e quantas pessoas que estão passando a perda de necessidade, nós nos pedimos. Deus me procurando e socorrei-nos e salva-nos e ajudai-nos a corresponder cada vez mais, com vossa vontade e com as pessoas que possam, Deus, viveis e reinais para sempre. Amém. E vamos apresentar a Deus as nossas ofertas. Amém. 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 O que é de graça cresceremos, de mãos excedidas, o perdão, o que é de graça cresceremos. Nossa vida toda inteira, perdemos ao Senhor, de alinhar de mim, por prova de amor, com o que é de graça cresceremos, de mãos excedidas, o perdão, o que é de graça cresceremos. Nossa vida toda inteira, perdemos ao Senhor, de alinhar de mim, por prova de amor, com o que é de graça cresceremos. Percebemos ao Senhor, de alinhar de mim, por prova de amor, com o que é de graça cresceremos. Percebemos ao Senhor, de alinhar de mim, por prova de amor, com o que é de graça cresceremos. Percebemos ao Senhor, de alinhar de mim, por prova de amor, com o que é de graça cresceremos. Percebemos ao Senhor, de alinhar de mim, por prova de amor, com o que é de graça cresceremos. Percebemos ao Senhor, de alinhar de mim, por prova de amor, com o que é de graça cresceremos. Percebemos ao Senhor, de alinhar de mim, por prova de amor, com o que é de graça cresceremos. Percebemos ao Senhor, de alinhar de mim, por prova de amor, com o que é de graça cresceremos. Percebemos ao Senhor, de alinhar de mim, por prova de amor, com o que é de graça cresceremos.